Eu vou explicar pra vocês como eu fiz isso daqui, da onde eu peguei essa ideia e o que eu usei também pra tá fazendo esse projetão aqui no carro. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, tamo começando aquele vídeo, é um pesado, e esse vídeo aqui é pra vocês, mano, que tinha dúvida sobre como eu fiz o friso do Golf GTI no meu polo. Pra quem não sabe, rapaziada, esse daqui é o meu polo 2008, carro top demais, fiz várias modificações. E uma das modificações que criou bastante polêmica no YouTube, muitos me perguntam até hoje como que eu fiz, foi o friso vermelho dentro do carro, né? No designer da porta, designer do painel, seguido na outra porta, nas portas de trás. Eu vou explicar pra vocês como eu fiz isso daqui, da onde eu peguei essa ideia e o que eu usei também pra tá fazendo esse projetão aqui no carro, pra tá deixando ele desse jeito aqui, ó, brabo demais, curti demais. Isso daqui, houve bastante polêmica no canal aí, o vídeo quando eu fiz isso daqui no meu polo repercutiu demais, teve muita visualização, muita curtida. E hoje eu vou tá falando pra vocês de onde eu peguei essa ideia aí de fazer isso aqui. Então vamos lá, rapaziada, e o que eu usei também, né, é muito importante. Pra falar a verdade, eu usei um friso de para-choque, né, rapaziada, esse daqui é um friso de para-choque vermelho, eu não sei a espessura dele, ao certo, né? Muitos me falaram, Gá, qual espessura é esse friso aí? Eu, mano, a espessura é dessa finurinha aqui, rapaziada, ó, se liga. Se você chegar na casa de acessórios pra carro e falar que era um friso vermelho, os caras já vão saber o que que é. E, cara, eu tive essa ideia de tá fazendo isso aqui nas portas, sei lá, surgiu na minha cabeça do nada e ficou muito bom, curti demais, ó. Aqui, ó, tá bem detalhado, vocês podem tá vendo aí, ó, bem detalhado. É, curti bastante. E esse friso aqui, rapaziada, eu achei em casa de acessórios para carros, né, você acha em todas as casas de acessórios para carro. E também tem no Mercado Livre também, se eu não me engano. E da onde surgiu essa ideia de tá fazendo isso aqui? Cara, é, como vocês podem ver, eu tô sempre criando várias ideias aqui pro meu carro aqui, várias modificações que eu faço, né. E, então, surgiu essa ideia, eu olhei assim dentro do carro e falei, mano, tem alguma coisa que tá faltando aqui dentro. Aí, eu assisto bastante, eu assisto bastante vídeo também de Golf GTI, desses carros assim, mano, test drive, é, algumas modificações de carro. E eu vi que no Golf GTI ele tem uma linha vermelha, né, cara, nas portas. Então, o que que eu pensei? Eu falei, pô, eu vou ter que tá fazendo uma linha vermelha dessa dentro do carro pra deixar ele mais top. Não ficou igual do Golf GTI mesmo, porque o Golf GTI é um outro suporte maior, mas, cara, deu uma cara muito boa dentro do carro. Vamos fechar a porta aqui só pra vocês terem uma noção de como que tá. Se liga, rapaziada, nesse efeito que deu aqui na divisória, foi certinho. Passando aqui, ó, pegando as portas, pegando as portas de trás, ali atrás tá saindo, né, vou ter que tá colando. E, rapaziada, será que realmente é só essa colinha da 3M aqui, será que cola ali? Rapaziada, falar pra vocês a verdade, não cola só a colinha. Só a cola da 3M, não cola, que já veio no friso, que ela já veio com uma colinha, né, mano? Você puxa essa fitinha aqui, ó, já tem uma cola por baixo. Essa cola aqui não fica tão boa pra tá colando aí na porta, no plástico, né, nem no painel. O que que eu tive que fazer? Peguei uma cola, peguei uma cola Super Bonder, porque eu não vou tirar, não pretendo tirar esse friso vermelho dentro do carro. Cara, ficou muito lindo demais. Aonde eu passo, o pessoal pergunta pra caramba sobre como que eu fiz esse friso do GTI no meu carro, mano. Então, eu fui pegar um Super Bonder, pinguei, só pinguei, rapaziada, em cada ponta, assim, e fui, colei, fixei. Muitos vão falar, nossa, mas você colocou Super Bonder, cara, estragou o painel do seu carro. Não, rapaziada, eu já tentei tirar já, já tirei algumas vezes aqui pra ver como que fica. E fica normal, rapaziada, ele fica com um pouquinho de cola, você tira, aí você vem com um paninho molhado, passa, e vem com um pano e esfrega, ele sai normalmente, e ficou muito brabo, eu já fiz pra não tirar. Então, ficou muito brabo, mas também se eu quiser tá tirando aí, eu consigo. Mas, rapaziada, é isso aí, mano, vamos deixar no seu like. Pra quem tinha dúvida, decidi fazer esse vídeo pra vocês que tinham dúvida, vamos mostrar aqui pelo lado de trás, aqui, ó. Também eu fiz nas portas, como vocês podem estar acompanhando ali, ó, o friso, aqui nas portas aqui e no painel. Ficou bastante detalhado. Então, muitos me falaram, Gá, mas por que você não continuou esse friso aqui no painel, aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Rapaziada, eu não sei, eu achei que não ia ficar muito bom, mas eu acho que ficaria assim. E eu vou tá fazendo aí, não sei, será que eu devo, rapaziada, fazer a continuação do friso aqui, ó. Iria ficar assim, mais ou menos, ó. Eu acho que ficaria legal também, hein. Acho que ficaria bem, bem top. E nessa parte também aqui, ó, eu acho que ficaria bom também, né. Será que ficaria bom aqui nessa parte aqui, ó. Tô com um projeto de tá fazendo aqui nessa parte aqui também. Não sei como que ficaria. Mas, lembrando que esse daqui é friso de para-choque, mano. Respondendo a perguntas que muitos tinham em vídeo, esse daqui é friso de para-choque mesmo. Vamos mostrar aqui pelo lado de fora como ficou com a porta aberta, rapaziada. Ó, se liga. Ficou muito detalhado, bem certinho, ó. Vocês podem ver. E o painelzão do Polo tá muito brabo, mano. Muito brabo de verdade. Vamos mostrar aqui a traseira na porta de trás como que ficou também. Vamos destravar aqui. Ih, teve muita repercussão. Olha como que tá a porta de trás. Faltou um pedaço aqui. A gente vai tá completando em breve aí. Mas eu achei que ficou bastante bonito, cara. Refletiu demais dentro do carro. A porta, vocês podem ver que é cinza. E com o vermelho, cara, refletiu demais. Deu um destaque brabo. Cintão vermelho, né. E o que vocês achou, rapaziada? Deixa muitos comentários. O que vocês achou. É, pra quem não viu o vídeo ainda quando eu coloquei esse friso na porta, Eu vou deixar aí no canal, beleza? Vou deixar na descrição desse vídeo. Então, vai lá. Assista o vídeo lá quando eu coloquei. Que eu fiz passo a passo colocando. Então, como tá repercutindo pra caramba e muitos não tem resposta, Já tô respondendo vocês aí. O pessoal que tá com dúvida de que friso que eu usei, como que eu usei, como que eu colei. Então, o resultado é esse. O friso é esse aqui. Beleza, rapaziada? Então, mano, deixa muito like. Vamos se inscrever no canal. Ativa o sininho. Compartilha o máximo. Tá vindo muito projeto pro carro. Logo, logo tá chegando uma novidade aí braba no carro, rapaziada. Mano, você só vai saber. Eu já comprei. Tá pra chegar. E a gente vai gravar esse vídeo. É um pesado. Nossa, tá vindo muito projeto, rapaziada. Muito projeto brabo na área. Vocês vão curtir demais. Então, tamo junto. Fortalece no like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E é isso aí, mesmo. Frisão, brabo. Daquele jeito. E ficou top, cara. Você tá maluco. E é isso aí, mesmo. Vamos ver com a porta fechada como que fica. Olha aí, ó. Vermelhão aqui. Top, hein, velho. Mas vamos continuar. Vamos projetar. A gente vai colocar aqui, ó. Nessa parte aqui do painel. E aí, ó. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.